Este módulo vai responder três perguntas absolutamente vitais para a sua carreira, para a sua vida e para o seu negócio. Vamos lá? Vem comigo! Novamente, para não esquecer, você é você e você. Foco na sua carreira, na sua vida ou no seu negócio, caso você tenha. Módulo, três perguntas básicas e vitais para a transformação da sua carreira, da sua vida e do seu negócio. Gestão da sua carreira, vida e negócio. Eu sempre tenho dito, sempre tenho aconselhado todos os profissionais, nesses meus mais de 32 anos de experiência em empresas nacionais, multinacionais, pequenas, grandes e médias, que os profissionais tomem conta, tomem de fácil gestão da sua carreira, da sua vida e quando tiverem do seu negócio. Por quê? Qual que é a realidade? Hoje em dia, a realidade é que as empresas gostam, sim, sem sombra de dúvida nenhuma, de cuidar da carreira, da vida dos profissionais. Só que aí, o que acontece? Muitas empresas não gostam, quando eu falo isso, inclusive, ao vivo. Você interessa para a empresa até o momento que lhe convier. Quando não convier, mas ela simplesmente pede para você ir, na segunda-feira de manhã, para o Recursos Humanos. Ou seja, você tem que começar a ter gestão da sua marca, da sua imagem, da sua carreira, da sua vida. E quando tiver, do seu negócio. Por quê? Quando um profissional saber claramente aonde quer chegar, qual é o momento de estar e tem um plano de ação da sua carreira e da sua vida, sem sombra de dúvida nenhuma, você vai ter muito foco. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E aí, um chefe ou um líder ou uma empresa inteligente vai simplesmente dizer assim, ah, olha, eu sei que o fulano, o cicrano, a cicrano, a fulana, sabe onde quer chegar. Então, eu tenho que valorar, incentivar e cuidar muito bem dele. Por quê? Se não cuidar, qualquer outra oportunidade que aparecer, ele vai, pula e vai para outra instituição. Ou seja, eu vou perder com isso. Então, sem sombra de dúvida nenhuma, nunca mais deixe o controle da sua marca, da sua vida, da sua carreira e da sua vida na mão da empresa. Pegue essa gestão para você mesmo. Efetivamente para você. Porque assim você é o único responsável por isso. e até para atingir os seus objetivos e suas metas a curto, médio e longo prazo. Aqui nós temos justamente uma ilustre profissional que pode ser você dentro desse mar. Desse mar do quê? Desse mercado que nós estamos hoje. Desse mercado que você está. Automaticamente, ali no fundo tem o quê? Tem todo um planejamento. Porque sim, é fundamental hoje em dia para transformar a sua carreira, sua vida e seu negócio planejar. Planejar é preciso. Com isso, o que é planejar? É você ter o controle realmente nas suas mãos, em relação à sua gestão de carreira, vida e do seu negócio, sabendo claramente para onde você vai a curto, médio e longo prazo. Você com isso economiza tempo. Você com isso evita desperdício. Você com isso economiza inclusive dinheiro. Porque, como já dissemos anteriormente, você cria foco. Você cria absolutamente foco para a sua carreira, para a sua vida e para o seu negócio. Por isso que a palavra planejamento estratégico da sua carreira, da sua vida e do seu negócio não pode, a partir de hoje, ser um bicho de sete cabeças. O planejamento estratégico é justamente ter muito claro essa transformação para a sua carreira, para a sua vida e para o seu negócio. Você não consegue se transformar se você não planejar hoje, estrategicamente, a sua carreira, a sua vida e o seu negócio. Se você não fizer isso, vai acontecer? Você simplesmente vai estar como o próprio gato disse para a Alice. Quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. E o planejamento estratégico é uma ferramenta que eu vou mostrar para você, muito simples, para aplicar na sua carreira, na sua vida e no seu negócio. Tenho visto nos meus cursos específicos de planejamento estratégico, de vida e carreira, profissionais virem e falaram para mim assim, Alexandre, eu jamais poderia imaginar que planejamento estratégico eu poderia adequar para a minha marca, para a minha imagem, para a minha carreira, para a minha vida e para o meu negócio, porque eu mesmo ajudei várias vezes a minha empresa e a minha organização a desenvolver o planejamento estratégico e automaticamente sempre atingirmos com muito mais velocidade, com muito mais facilidade, porque nós tínhamos essa ferramenta de transformação, nós tínhamos essa ferramenta chamada planejamento estratégico. Então tire esse mito que planejamento estratégico é efetivamente só para empresas. Então vamos lá desmistificar esse tal de planejamento estratégico. Preste muita atenção. Planejamento não se refere a decisões futuras, pois isto não existe. Como assim, Alexandre? Decisões são sempre tomadas no presente, no hoje. Ele é executado no presente. Seus resultados é que se projetam no futuro. Todo plano requer um prazo curto, médio e longo prazo para a sua implantação. Se não planejarmos no presente, não teremos condições de implantar o que desejamos no futuro. Então, olha só que simples essa definição. É para que você, a partir de hoje, saiba claramente como que você vai chegar lá no futuro. Lembra no módulo anterior, quando eu perguntei para você, quando você escreveu, daqui a 10 anos, onde você quer estar? Quanto que você quer estar ganhando por mês e por ano? No momento que você escreveu, o próximo passo é justamente isso. É você olhar e começar a pensar, como que eu chego lá? E o planejamento é justamente isso. O do hoje para chegar naqueles teus grandes objetivos, naqueles teus grandes sonhos que você colocou no papel. Como eu te falei, o planejamento estratégico é muito simples, muito prático, muito amigável. Responde a basicamente três perguntas. Primeira pergunta, para onde você quer ir com sua carreira, com sua vida? Qual é a sua visão, missão e valores? Segunda pergunta, onde você está hoje? Análise, em diagnóstico do mercado, da análise do ambiente externo hoje a você? Oportunidades e ameaças? Análise do ambiente interno, forças e fraquezas? Terceira pergunta, como que você vai chegar lá? Ou seja, quais são as estratégias que você vai utilizar? E qual é o plano de ação a curto, médio e longo prazo? Da mesma maneira, se você tem um negócio, você vai fazer as mesmas perguntas. Para onde você quer ir com o seu negócio? Qual é a visão, missão e os valores deles? Onde o seu negócio está hoje? Qual é a análise da situação do ambiente externo hoje? Ou seja, oportunidades e ameaças ao seu negócio? E quais são, do ponto de vista do ambiente interno, as suas forças e fraquezas? Para que você possa corrigir as fraquezas, potencializando as forças, para se defender das ameaças e aproveitar as oportunidades? E por fim, como que o seu negócio vai chegar lá? Quais são as estratégias que você vai usar? E qual é o plano de ação a curto, médio e longo prazo? Que você vai definir, que você vai traçar para ter claramente o como?